Você já parou para pensar que a Toy Biz de repente desapareceu do mercado? Você sabia que isso tem um porquê e isso tem tudo a ver com a Marvel quase falindo em 1996? Pois é, esse e mais detalhes dessa gigante da indústria dos bonecos de ação, a gente vai saber no nosso vídeo de hoje. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque a gente vai seguir por aqui. Muito prazer, eu sou o Daniel Guizar e você está no Decifra Geek. Arroi! A Toy Biz foi muito importante no meu crescimento, porque ela fez os bonecos que faziam parte da minha história. E no vídeo de hoje a gente vai descobrir tudo o que aconteceu com essa empresa, desde quando ela se chamava Chantex Inc. até o dia que ela se transformou em Marvel Toys, perdeu a licença da Marvel e não fazia mais nada sobre a Marvel. Sim, isso aconteceu. Eu sei que eu ando desaparecido dos nossos vídeos aqui do YouTube, mas eu juro que a partir de hoje eu vou começar toda semana colocar vídeos aqui no nosso canal. Toda quarta-feira eu vou estar lá na Twitch, www.twitch.tv barra Decifra Geek. Lá vocês conseguem ver quarta-feira às seis da tarde, eu gravando o processo de gravar o vídeo, como é, como não é e tudo mais. Então aparece por lá, porque eu quero ver você. Tudo começa lá na Charan Toys e antes da Charan a gente tem a Chantex Inc., que era uma empresa de produtos escolares e cresceu tanto que virou uma empresa multimilionária e com isso eles começaram a migrar para a parte dos brinquedos. Eles acabaram fazendo uma fusão com uma outra empresa e acabaram se tornando a Charan Toys, lá em 1980. Por volta de 89, 88, a Toy Bees finalmente foi criada, sim, porque foi criada uma subsidiária da Charan Toys nos Estados Unidos, que se chamava Toy Bees. Em 1990 essa empresa foi comprada e daí sim a gente tem esse nome Toy Bees. E para a gente entender um pouquinho sobre a história dessa empresa, vamos voltar lá para antes e ver como ela se tornou relevante no mundo dos brinquedos de ação e principalmente dos super-heróis. A história dos bonecos de ação, action figures, bonequinhos ou hominhos, como eu chamava quando era criança, tem início principalmente com o grande sucesso disso que vocês estão vendo aí na tela, que é Super Powers, que era justamente o Super Amigos ou a Liga da Justiça, que teve um desenho animado pela Hanna Barbera lá na década de 80. E com isso eles ganharam esses bonecos que fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso que isso sacudiu a indústria dos brinquedos, porque todo mundo queria ter o bonequinho dos seus super-heróis. E é claro que a concorrente direta da DC não podia deixar quieto, então eles fizeram uma mega saga nos quadrinhos que se chamava Guerras Secretas. E com isso a gente tem os bonecos das Guerras Secretas, que são exatamente esses daí, que eles são um pouquinho menos articulados do que os bonecos dos Super Powers. Fizeram um certo sucesso, tiveram duas waves ou duas séries, mas acabaram que não fizeram tanto sucesso quanto era esperado. Com isso, os bonecos da Marvel ficaram muito tempo fora da indústria dos brinquedos. A gente não via brinquedos da Marvel ali depois de 84, 85, nas prateleiras dos supermercados, das lojas de brinquedos e etc. Com isso, em 1989, a Toy Biz faz a sua primeira incursão no mundo dos super-heróis, chegando, pegando aquela licença lá dos Super Powers, que tinham acabado lá nos anos 80. Aquela coleção durou até por volta ali de 85, 86 no máximo. Mas em 89, a Toy Biz conseguiu os direitos do filme do Batman. Aquele filme lá com a Michelle Pfeiffer, que era do Tim Burton. Então, esse filme tinha esses bonecos aí. Em 1990, depois do sucesso dessa primeira wave do filme do Batman, eles criaram os DC Super Heroes, ou DC Comics Super Heroes, que, eu não sei se vocês estão notando, mas tem uma certa semelhança com bonecos que a gente já viu por aqui. A nossa esquerda, a gente tem o Super Powers, que tem o Coringa, e a nossa direita, a gente tem o Coringa da Toy Biz. Vocês veem que ele tem o mesmo tamanho. Eles são muito parecidos. E parece até que esse da Toy Biz é a versão pirata da versão original lá da Super Powers. Mas não, era licenciado. E eu não entendo como isso não deu problema de direitos autorais com quem esculpia esses bonecos. Porque era muito parecido. Mas em 1990, chega a vez, finalmente, da Marvel ter a sua segunda chance em bonecos. E agora sim, eles têm mais articulações. Eles seguem um pouco a mesma fórmula dos DC Super Heroes, ou até dos Super Powers. Porque eles são um pouquinho mais baixos do que a Toy Biz faria depois. E tem aquelas articulações. E é muito importante a gente ver que aqui a gente tinha alguns dos Vingadores. Por quê? Porque os Vingadores não eram grande coisa na Marvel. Vocês estão vendo aí, hoje em dia, ah, Vingadores, Vingadores, Vingadores. Mas nos quadrinhos, Vingadores nunca foram grande coisa. Mas sim, a gente tinha Capitão América, tinha Homem de Ferro. Tinha o Thor, que fazia mais sucesso nas suas próprias revistas do que como Vingadores. E tinha o Homem-Aranha, que sempre foi um grande sucesso da Marvel. E o Quarteto Fantástico, que também foi lançado nessa coleção, que era a Marvel Super Heroes. Que durou de 1990 até 1992. Em 1991, chegou o meu grande xodó, que era a coleção dos X-Men. E daí sim, de 1991 até 1999, a gente tem essa coleção que foi se expandindo e passando por vários personagens da Marvel. A gente teve Homem-Aranha, a gente teve Quarteto Fantástico, tivemos o Motoqueiro Fantasma, Vingadores. A gente teve diversos personagens, mas não era só disso que vivia a Toy Biz. Ó, em 1996, a gente teve a série do Hércules. E com isso, os bonecos do Hércules, que tinham o mesmo tamanho dos bonecos da Toy Biz convencional, dos super-heróis. Então dava pra você colocar, como eu mesmo tenho, essa Xena vermelha que vocês estão vendo aí. Eu tenho uma também, e ela tá junto com os meus bonecos de super-heróis. E tinham diversas coisas legais nessa coleção. Mas a gente também teve, em 1998, uma série só da Xena. E aqui, a gente sai das 5 polegadas, que são aproximadamente 13 centímetros, pra 6 polegadas, 6,5 polegadas, que daí já vai pra 15 centímetros, 16 centímetros. Parece que é pouca coisa, não parece? Mas pensa no tamanho do boneco. Quando a gente coloca 2 centímetros a mais, muda completamente essa proporção. E com isso, essa coleção não se encaixava com o resto que a Toy Biz tinha feito até então. Em 1998 e 1999, nós tivemos a coleção do Resident Evil, que sim, a gente já falou aqui no nosso canal. Então se você quer saber um pouquinho sobre essa coleção, quer ver todos os bonecos dessa coleção, clica nesse card que tá aqui em cima, e assim a gente consegue ver mais sobre essa série, que foi muito legal. E em 2000, eles continuaram essa série de videogame Superstars, e trouxeram algumas franquias que eram da Nintendo também. Como o Link ali, do Legends of Zelda, com Zelda, a gente teve também Super Mario, e diversos outros videogames, até como Darkstalkers. E em 2002, a Toy Biz finalmente começa a se despedir na série principal com a Marvel Legends. Então aqueles bonecos de 5 polegadas começam a acabar. A gente teve coleções solo do Homem-Aranha, dos filmes de X-Men, dos próprios X-Men, do filme do Quarteto Fantástico. Tudo isso começou a vir com 6 polegadas, que já não encaixavam mais naquelas 5 polegadas. E eles tinham mais articulações, mais detalhes. Você vê até que os bonecos começam a ter um sombreamento. Esse grosso, esse Old Toad, como a gente fala em inglês, ele é muito bem feito. Você começa a ver todos os detalhes que a Marvel Legends trouxe, e que foram coisas muito boas, e que hoje em dia a gente até perdeu, com a Hasbro fazendo em grande quantidade. A gente não tem mais essa pintura feita quase que à mão, quase artesanal, que a gente tinha lá no comecinho dos Marvel Legends, que, pela Toy Biz, funcionaram até 2006, quando essa marca passou adiante, finalmente, para a Hasbro, para eles fazerem o Marvel Legends na Hasbro. E, finalmente, em 2003, a gente teve Senhor dos Anéis, que é uma coleção também muito bem feita. Também está ali entre as 6 e 7 polegadas. É muito bem detalhada, com sombreados, e tudo que faz dessa coleção única. Todos os fãs de Senhor dos Anéis ainda procuram até hoje esses bonecos, que são bem raros e bem caros. Eles venderam muito bem e alavancaram muito as vendas da Toy Biz. A gente também teve, que eu não coloquei foto aqui, mas vou colocar na nossa edição, os bonecos da WWF. Que é aquelas lutas livres que passavam na TV americana, que, para mim, aquilo tudo é mentira. Mas, era pessoas sendo arremessadas de um lado para o outro. E tinham os bonecos desses, que também tiveram uma variação ali de tamanho. Desde 5, 6 polegadas, 6 polegadas e meio. Eles não estavam muito bem ali no finalzinho da Toy Biz, regulando o tamanho das coleções. Então, acabava ficando tudo bem misturado. Bom, mas agora que a gente já entendeu o histórico da Toy Biz e as diversas franquias que ela tomou parte, o que aconteceu para dar tudo errado para essa firma falir? Mas será que foi ela que faliu? Tudo começou lá em 1990, quando um cara chamada Ike Perlmutter, ele comprou a Toy Biz. E, nesse mesmo ano, ele trouxe um grande fã de quadrinhos, que era o Avi Arad. Com certeza, você já deve ter ouvido esse nome, porque esse nome é bem famoso. E eu já explico porquê. Acontece que esse Avi Arad foi se tornando um grande chefão dentro da Toy Biz, porque ele começou a passar por diversos cargos lá dentro. E, em 1993, depois do sucesso do Marvel Super Heroes, da primeira linha de X-Men e etc., eles resolveram fazer um acordo com a Marvel, de lançar tudo que a Marvel tivesse de bonecos, de personagens. E, por isso, eles dariam 47% da empresa. Sim, a Marvel era detentora de 47% da Toy Biz. Então, a Marvel apitava tudo dentro da Toy Biz desde 1993. E, até aí, beleza, a Toy Biz estava vendendo muito bem. Os desenhos da Marvel estavam bem na TV, mas o que estava acontecendo nos quadrinhos? Em 1992, todos os principais quadrinistas da Marvel decidiram sair de lá. Eles estavam cansados com os prazos, com a falta de liberdade e tudo mais, e eles criaram uma outra editora concorrente, que era a Image Comics. Isso já deu uma boa bambiada na Marvel. Até aí, beleza, dava para eles se reerguerem. Eles começaram a entrar numa dívida aqui e outra ali, até que, por volta de 93, 94, teve a explosão da bolha dos quadrinhos nos Estados Unidos. O que é uma bolha? Gente, isso é só a gente pensar na especulação. Sim, a Marvel trabalhava muito com especulação, lançando muitas revistas, todas começando lá do número 1, eles zeraram o número de revistas. Tudo por quê? Nos quadrinhos, lá nos Estados Unidos, o comércio é muito grande. E cada revista número 1 começava a ficar muito cara, começava a ser muito rara. E as pessoas compravam todas, sempre que começava uma série nova, eles começavam a comprar tudo para guardar, para vender depois de um tempo. Então, se tinha uma bolha de especulação. Só que acontece que, nessa época, a Marvel começou a lançar tanta coisa, tanta coisa, e perdendo seus principais quadrinistas, eles começaram a perder um pouco de qualidade. E, com isso, essa bolha estourou. Eles tinham tanta coisa nas bancas, que, no caso, não eram nem mais bancas, eram aquelas comic shops, que não tinha quem comprasse. As revistas começaram a encalhar, e as vendas da Marvel começaram a despencar. E isso fez muito mal para os negócios. Enquanto sim, se tinha sucesso na TV, esse sucesso na TV não levantava as vendas dos quadrinhos. Sim, X-Men ainda vendia, mas isso não segurava a Marvel inteira. E eles foram se afundando em dívidas, 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 até que, em 1996, os credores da Marvel começaram a entrar com diversos processos, e, em 1997, foi decretada a falência da Marvel. Sim, você já sabia que a Marvel tinha falido em 1997? Sim, ela faliu completamente. E vocês lembram que eles tinham lá 47% da Toy Biz, certo? Nessa época, o Avi Arad, lá, que a gente falou, já era um grande figurão dentro da Toy Biz. E, então, o que aconteceu? A Toy Biz resolveu se fundir com a Marvel. E, então, não existia mais só Toy Biz ou só Marvel. As duas empresas viraram uma só, que era o conglomerado que a gente chamava de Marvel Enterprises. E o Avi Arad foi exatamente para o núcleo de TV, merchandising de TV e, posteriormente, cinema da Marvel. É só a gente lembrar que ali por 98, 99, 2000, foi quando começaram a pipocar os primeiros filmes da Marvel nos cinemas. Em 98, a gente já teve o Blade. E, em 2000, teve o sucesso, tanto do Homem-Aranha quanto de X-Men 1. Todas essas coisas foram muito boas para a Marvel. Com isso, a Toy Biz deixou de existir como uma empresa independente. A marca Toy Biz ainda perdurou até 2006, porque a maioria dos bonecos da Marvel ainda saíam com a marca Toy Biz. Só que, como os filmes começaram a dar tão certo, eles acharam melhor trocar o nome dessa marca também. Então, a marca Toy Biz deixou de existir para alguns segmentos de brinquedos e se tornou Marvel Toys. Porque, em 2006, a Marvel, que já era a Toy Biz, Toy Biz que já era a Marvel, e aí, tanto faz, porque já era uma empresa só, recebeu uma proposta milionária da Hasbro, que era uma grande empresa de brinquedos, para eles produzirem exclusivamente os brinquedos da Marvel. E, com isso, sim, eles venderam esses direitos. Ficaram lá, tiveram mais uma grana para se reestruturar, que é uma reestruturação que vem lá de 1996. E, com isso, a Marvel Toys deixou de existir? Não. Eles continuaram lançando coisas, como o ursinho de pelúcia, e até brinquedos de outros super-heróis que não eram da Marvel. Sim, a Marvel Toys lançavam coisas que não eram da Marvel. Não faz muito sentido, mas foi isso que aconteceu. Por volta de 2007, 2008, a marca Marvel Toys começou a deixar de existir. A Marvel parou de investir, porque eles começaram a ganhar tanto dinheiro com a Hasbro, que essa união se dá até hoje. Eu acho que o trabalho da Hasbro é muito bom, mas eu ainda acho que o trabalho da Toy Biz era melhor. Eu sonho com algum dia que a Marvel ressuscite essa marca. Não sei, agora com a Disney, com tudo isso, né? Quem sabe eles podem reviver essa marca Toy Biz. A Disney acaba se aventurando em tantos lugares, que, de repente, eles podem recriar. Ah, vamos fazer os nossos próprios brinquedos. E esse é meu sonho, que eles façam isso. E retornem com essa marca, que fez parte da infância de tanta gente como a minha. Gente, e agora seria a parte onde eu teria perguntas. Então, se você está assistindo esse vídeo aí no YouTube, vem para a Twitch na quarta-feira, às 6 da tarde, porque assim você pode fazer perguntas aqui ao vivo. Hoje, a gente não tem pergunta nenhuma, mas o povo não para de pedir a Anitta. Quem sabe, sabe. E é isso. Só relembrando que lá na Twitch, www.twitch.tv.decifrageek, eu estou toda quarta-feira gravando esses vídeos aqui. E daí você vai ver sem corte, eu errando um monte, falando com o chat e tudo isso. Mas, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente a continuar. Principalmente esse moço aqui, que tinha parado de fazer vídeo um tempo e está voltando agora. ajuda eu, gente. Como diria a Xuxa Verde, ajuda eu, gente. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. E arroi! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto